Bem-vindos a mais um Café com o Destino. Estamos começando com força total nesta quinta-feira seguindo a série Verdades que Libertam. Nós temos meditado, lido a palavra e meditado em cada versículo. Eu espero que isso esteja contribuindo com o seu crescimento. Olha, eu dou as boas-vindas a todo mundo que está conectando de várias cidades, vários países diferentes. Vai colocando aqui agora nos comentários de qual cidade você está falando. Para mim é muito importante saber qual horário você está assistindo também o Café com o Destino. Muita gente assiste o Café com o Destino depois por causa de fuso horário do país que vive ou por causa de trabalho. Então não deixa de colocar aqui de qual cidade e qual horário você está assistindo. Para mim também é muito importante que logo no início dessa live você comece a compartilhar. Pega aqui o link do YouTube da live de hoje e manda para o máximo de pessoas. Distribui nos seus grupos. Não deixa de curtir o vídeo porque assim você ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. Hoje nós vamos dar continuidade às séries Verdades que Libertam. Nós estamos lendo um versículo e meditando. O que é meditar? imaginar. Aprofundar em cada palavra. Levar a sério o que está sendo passado. A meditação é mais do que simplesmente você tentar esvaziar a mente. Na verdade é o contrário. É você encher a mente de imagens. É você imaginar. Então nós vamos trabalhar esse conceito hoje no versículo que está em João capítulo 14 versículo 27. João capítulo 14 versículo 27. Já vai compartilhando com todo mundo. Não deixa agora de compartilhando. Logo no início dessa manhã poderosa. Vai encaminhando para o máximo de pessoas. Se você pode abrir a Bíblia e acompanhar a gente. Abra sua Bíblia e acompanhe a gente. Vai valer a pena. Se você não pode porque está no ônibus, está no trabalho, tem algum lugar que você não pode acompanhar com a Bíblia, não tem problema. A Bíblia diz assim em João capítulo 14 versículo 27. Nós vamos ler na versão NVI. Nova versão internacional. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não dou como o mundo a dar. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Vou repetir. Deixo-lhes a paz. Quem está falando isso? Jesus. O próprio Jesus está dizendo o seguinte. Olha, eu vou, né? Mas eu vou deixar a minha paz com vocês. A minha paz eu vou dar, mas não dou como o mundo dá. O que Jesus quis dizer com isso aqui? Vamos imaginar. O mundo dá uma falsa paz. Uma paz temporária. Por exemplo, quem usa drogas, graças a Deus aqui, né Wesley? Ninguém usa. Está liberto? Você já teve problema? Está livre, para sempre, né? Nunca... Mas quem usa droga tem uma motivação principal. Ele quer ter aquela paz no momento. Ele fala assim, eu vou fumar isso aqui, vou cheirar isso aqui, que eu me desligo. Ele quer se desligar dos problemas. Ele quer fugir das situações. Ele quer paz. Aí o que Jesus está falando? Eu não vou dar paz como o mundo dá. Tem gente que tem que beber até cair, ou seja, ter uma noite de bebedeira para poder dormir. Para poder ter paz. Sabia disso? Sabia? Como é que você sabe? Porque eu já vi, né? Essas pessoas falando. Ah, tá. Pela experiência dos outros. Pela experiência dos outros, né? Aprendi com o erro dos outros. Com o erro dos outros. Então, mas é isso aí. As pessoas em troca de paz, elas fazem qualquer coisa. Anotem isso. Em troca de paz, o ser humano faz qualquer coisa. Então, o mundo dá uma falsa paz, que além de ser falsa, é temporária, ou seja, dura pouquinho. Que é quando você usa drogas, a pessoa começa a se envolver, por exemplo, com a prostituição, com tantas coisas que para ter aquele momento de fuga, drogas, bebedeiras, mais o que que faz a pessoa sentir uma falsa paz? Ah, o carnaval, né? Quatro dias de alegria para o ano todo de tristeza, né? Eu vou pular o carnaval. Ou seja, parece que só tem que ter uma data para você se sentir bem, tem que ter uma data para você ser feliz. Essa é a paz que o mundo dá, uma falsa paz, uma paz temporária. Muita gente, porque tem dinheiro, mas não tem paz, gasta todo o dinheiro em viagem, comprando amigos, em festas que não terminam nunca. Por quê? Porque eles querem o tempo todo sentir aqueles dois minutinhos de paz. Só que Jesus fala assim, a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Ela não é falsa e nem temporária. Ela é uma paz verdadeira e dura para sempre. Aí Jesus termina falando, não se perturbem os seus corações, porque ele sabe que na nossa geração teria muitos corações perturbados. Quantas pessoas estão assistindo a gente agora e estão com o coração completamente aflito, com a mente perturbada. Se você, por acaso, está passando por essa situação, de estar com o coração perturbado, com a mente oprimida, coloca aqui nos comentários, Thiago, eu estou nessa situação. Thiago, eu estou perturbada, eu estou perturbado, eu estou aflito, minha mente, meu coração, eu não consigo sentir. Dez minutos de paz. Coloca agora. Escreve, eu preciso de ajuda. Declara isso. Deus vai ler o seu comentário. Não só a gente que vai ler aqui, não. Deus também vai ver. Você pedindo ajuda. E o próprio Jesus fala, não se perturbe os seus corações e nem tenham medo. Aqui aparecem dois sentimentos malignos. Perturbação e medo. Perturbação e medo. São coisas que você precisa tirar da sua mente. Precisa tirar da sua vida. Você não pode, não pode viver debaixo de perturbação e medo. Hoje a gente começa o Método Destiny. Daqui a pouco, às nove horas, nós vamos estar juntos, com centenas e centenas de alunos, começando o Método Destiny, a terceira turma do Método Destiny. E a promessa desse método, quem passa por esses três dias de imersão comigo, é viver uma vida de paz e prosperidade. Qual o contrário de paz? Perturbação. Então, quando Jesus fala, não se perturbem os seus corações, a gente está falando, isso só vai te trazer mal. Perturbação aniquila o ser humano. E nem tenha medo. Por que a gente tem medo? Porque, primeiro, foi instalado algum tipo de gatilho mental que aciona aquilo, ou seja, algum tipo de trauma, algum tipo de lembrança. Segundo, a gente tem muito medo do desconhecido. Quando a gente está no escuro, a gente fica com medo do escuro, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali. O desconhecido nos assusta. Agora, quando você tem Deus, nada é desconhecido, porque Ele revela todas as coisas. Nada é escuro, porque Ele é a luz do mundo. Quando você tem Deus, nada pode te deter. Então, você fica seguro da sua caminhada. Então, é muito importante que você, em vez de buscar a paz do mundo, você busque a paz de Jesus, que é duradoura e é verdadeira. A paz que o mundo dá através dessas festas, e carnaval, e bebedeira, e drogas, e prostituição, isso, aquilo, é uma paz falsa e temporária. Ou seja, não é uma paz. O que é a paz falsa? Parece que é uma paz. Você se sente bem por cinco segundos, mas não é uma paz. É só um sentimento de bem-estar que vai durar minutinhos e vai acabar. Vale a pena você procurar a verdadeira paz. Porque depois que você experimenta festa, bebedeira, tanta coisa para buscar essa paz, quando acaba o efeito, gente, quando acaba a festa, quando acaba a bebida, você volta para se sentir mal novamente, você volta para o buraco novamente, e agora você se sente mais errado, mais errada, porque fez o que fez e não deu certo. A verdadeira paz te leva para um nível em que a sua consciência se expande, em que você consegue um contato maior com Deus, em que você não fica perturbado ou perturbada, você não vive debaixo de medo, você não vive debaixo de nenhuma opressão. Vale a pena, escuta o que eu estou te falando. Vale a pena buscar a verdadeira paz. O versículo diz, eu deixo-lhes a paz. Ou seja, Jesus já deixou, já está disponível. A minha paz vos dou. Então, se você buscar Jesus, você está encontrando a paz verdadeira. Tiago, como é que eu busco Jesus? Eu não sou religioso, eu não tenho ideia de como se faz isso. É muito simples. Você vai para o seu quarto, tranca a porta, ou para o lugar que você consegue ficar sozinho, se ajoelha e fala, Jesus, eu preciso de você na minha vida. É hoje. Eu preciso que você tome conta de todas as coisas. Eu preciso que você me oriente. Eu preciso que você me guarde. Eu preciso de ti. Me dá tua paz. Coloca meu nome no livro da vida. Me protege. Fala com ele. Dá um jeito. Gente, se você der um jeito de falar com ele, ele dá um jeito de te escutar. Vale a pena. Sabe por quê? Nessa semana de série que a gente está refletindo sobre alguns versículos, nessas verdades que libertam, você precisa entender que a paz é inegociável. Você não pode perder sua paz. Você não pode negociar sua paz. Aliás, se você não tem paz ainda, faça para tudo. E corra atrás da paz. Porque sem paz, gente, a gente não consegue dormir, não consegue empreender, não consegue amar de verdade, não consegue sonhar com o futuro, não consegue exercer nosso ministério, nosso chamado aqui na Terra. Não tem jeito. Você precisa de paz. Em João 14, 27, esse versículo que nós lemos, deixa claro que a paz já nos foi dada. A pergunta é, você está usando? Você está usufruindo da paz que Jesus nos dá? Que não é como o mundo dá. Não é rápida. Não é falsa. Não é temporária. É uma paz verdadeira e duradoura. Eu quero aproveitar nesta quinta-feira, declarar sobre a tua vida a paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz assim, e a paz que excede todo entendimento vai guardar a tua alma e o teu coração em Cristo Jesus. Vai guardar os teus sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, a paz que excede todo entendimento, que é a paz de Jesus, ela também é blindadora. É uma blindagem de emoção e sentimentos. Imagina ninguém conseguir te ferir mais. Imagina os sentimentos negativos não conseguirem dominar sua mente mais, porque agora você está blindado, blindada, pela paz que excede todo entendimento. É bom demais isso. É bom demais. Isso não tem preço. Simplesmente não tem preço. Então eu quero te animar a buscar essa paz. Tiago, como é que eu busco essa paz? Buscando Jesus, já expliquei. Segundo, andando com pessoas que têm paz. Eu agora, dia 1º de novembro, nós vamos embarcar com o nosso grupo para Dubai e Israel. Ainda tem pouquíssimo, acho que tem 4 ou 5 vagas para você correr atrás na altura do campeonato. Mas uma preocupação minha é, nesse grupo tem que ter pessoas de paz, porque nós vamos passar 10 dias juntos estudando empreendedorismo com princípios em Dubai, liderança de Jesus em Israel. É uma viagem que eu faço todo ano, centenas de pessoas nos acompanham. Esse grupo de 2022 é mais seleto, porque eu quero levar pessoas de paz. Pessoas que querem empreender, pessoas que querem ter uma experiência de mentoria comigo, pessoas que querem, lógico, curtir seus passeios, tirar foto em Dubai e Israel, mas acima de tudo ter uma experiência empreendedora, espiritual e crescer na vida emocional. Então precisam ser pessoas de paz. Porque imagina você passar 10 dias com pessoas perturbadas. É difícil. Preciso ser pessoas de paz. E eu quero convidar você que é de paz e tem um sonho de ir para Dubai e Israel, você pode ir comigo agora. 1º de novembro à noite a gente está embarcando. Vamos ser 10 dias de viagem. 3 dias em Dubai estudando empreendedorismo com princípios e 7 dias em Israel estudando liderança de Jesus, a liderança milenar. Gente, vai mudar a sua vida. Nós vamos ter muitos passeios, hotéis maravilhosos. Vamos estar juntos, manhã, tarde e noite, madrugada. Vamos estar juntos nessa viagem, aproveitando essa viagem, passeio, mentoria e treinamento. É uma mistura de passeio, treinamento, de mentoria e viagem. Vai mudar completamente a sua história. Se você pode, você está numa época em que você pode ir para Israel, ir para Dubai com a gente. Eu vou deixar aqui o QR Code, vou deixar também o link. Teixeira, você deixa tudo. Para você poder garantir a sua vaga. Você entra em contato direto com a agência de viagem. É uma agência de viagem que organiza. Ou seja, não é um produto que eu estou te oferecendo, que eu estou vendendo do Instituto Dash, nada disso. É uma viagem que a West Travel organiza e eu vou guiando esse grupo como mentor e guia espiritual. Gente, olha, nesta quinta-feira nós vamos fazer um pouco mais curto porque nós vamos começar o Método. Está animado para o Método, Wesley? Está animado, né? Hoje você vai aprender todos os princípios. Todos. É muito bom, Teixeira, você fazer uns stories hoje do Método, colocar nos meus stories para o pessoal acompanhar. Você que não pode estar no Método, acompanha nos meus stories do Instagram hoje o que está rolando no Método para você entender um pouco. Outro recado muito importante. Nós, além de estarmos agora em Dubai e Israel de 1 a 11 de novembro, nós estamos sonhando, ainda não é oficial, mas em breve nós vamos anunciar, com uma conferência destino online agora em dezembro. Ou seja, muita gente não pôde ir na conferência destino, muita gente não teve condições de ir, seja financeira ou de tempo. Então nós estamos planejando com a nossa equipe da Casa Destino, nosso Ministério, fazer uma conferência gratuita e online da Conferência Destino agora em dezembro, para você virar 2023 como o melhor ano da sua vida. A conferência vai se chamar Noites de Destino, vão ser duas noites. Noites de Destino, profetizando seu 2023. Então, Noites de Destino, profetizando seu 2023. Eu e preletores que nós vamos convidar, estaremos provavelmente no canal da Casa Destino. Em breve vou avisar oficialmente como vai ser a conferência. Já sabemos que será gratuita, uma boa notícia para você, porque nós queremos levar o máximo de conhecimento para todo mundo, tá bom? Então, olha, quem vai para Dubai, para Israel com a gente, quem está animado para isso, não deixa de fazer contato com a West Travel hoje, por causa da proximidade, né? Falta 10 dias para a viagem. Então você precisa fazer sua inscrição já para ver se consegue, inclusive, emitir sua passagem aérea para você ir nessa viagem com a gente. E amanhã, sexta-feira, nós estamos aqui 7h57 da manhã com mais um Café com Destino. Meio dia tem BruneCast no canal do BruneCast aqui no YouTube, gente. É muito importante você assinar o canal, né? Se inscrever no canal do BruneCast aqui no YouTube. E domingo, 10h da manhã, tem palavra, tem pregação. Todo domingo, 10h da manhã, tem pregação aqui, tá bom? Deus te abençoe. Encaminha essa live para todo mundo, porque hoje nós refletimos em João 14, 27, sobre a paz. A paz que é certo ao entendimento, a paz que Jesus dá, que não é a paz como o mundo dá, temporária, falsa, que vai acabar com a tua vida em busca dessa paz de dois minutos. Você acaba com a tua vida nas drogas, comprando o que não devia, fazendo coisas que não era para fazer, mas a paz que Jesus te dá. Com dinheiro, sem dinheiro, casando ou ainda solteiro. Não importa, né, Wellington, quem está solteiro? É possível ser feliz, não é? Sim. Claro, com Jesus. Sozinho? É, sim. Porque se... Hã? Sozinho? Sozinho, sim. Mas era bom, né? Era bom uma companhia, né? Mas a felicidade não tem a ver com companhia, você sabe disso. Jesus era feliz e era solteiro. Verdade. Paulo cumpriu seu propósito e era solteiro. Verdade. Tá? Deixando essa palavra para você. Não, mas a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. É que tem pessoas que tiveram um ministério, um chamado tão poderoso, tão forte, que não dava para dividir tempo. Porque a Bíblia diz isso, que montar uma família é dividir tempo com o Senhor. E é isso mesmo, né? Eu fico muito mais tempo preocupado com meus filhos cuidando, sustentando minha casa, do que orando, lendo a Bíblia ou servindo ao Senhor. É uma divisão de tempo, que Deus abençoa isso, tá? Mas é uma divisão de tempo. Então quem sabe você está sendo chamado para o celibato, Wesley. Às vezes... Às vezes, Joel, às vezes é isso. Toda essa dificuldade que você está tendo para sair dessa vida, às vezes é isso. É bom morar. É bom morar. Gente, brincadeiras à parte. Eu faço votos de paz e prosperidade. Amanhã, 7h57 da manhã, estaremos aqui no Café com Destino novamente. Não deixe de assistir o Brunecast amanhã, meio-dia, no canal do Brunecast aqui no YouTube e estar com a gente em Dubai, Israel. Vai ser muito importante. Paz e prosperidade. Música 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 Música